para que quando ele encontrasse uma pessoa, ele não precisasse estender a mão e dizer Hei Hitler, então ele olhava para os pacotes e dizia que não podia levantar a mão e quando a pessoa dizia Hei Hitler, ele gesticulava, mas ele não dizia, ele trabalhou dentro da liberdade limitada que ele teve, mas ele foi livre nesse sentido, me parece que é essa a convocação que se faz. O professor Anildo ainda tem umas considerações, nós vamos para o final, o professor Matheus também tem algum tempinho, por favor professor Anildo o que o senhor gostaria de dizer? Eu só queria lembrar, eu até, depois a gente pode mostrar uma foto de Sócrates, ele foi condenado à morte aos 71 anos e ele foi obrigado pelo Estado, pelo juiz da época, beber a cicuta porque ele foi acusado de corromper a juventude daquela época e introduzir novos deuses naquela sociedade e ele convencido de que ele não devia renegar essa verdade, ele preferiu tomar a cicuta e isso marcou muito Platão e Platão criou o mito da caverna, como que colocando Sócrates, aquele que estava na caverna, que saia do senso comum para o senso crítico, que era uma forma de sair da caverna e voltar numa simbologia para dizer como é o mundo, diferente daquele que os sofistas estavam dizendo, que os sofistas eram também outros filósofos que com o poder da palavra diziam mentiras como se fossem verdades e Sócrates então queria tirar essa juventude, arrancar essa juventude dessa realidade e não negando essa verdade que ele acreditava que era uma verdade, tomou a cicuta e morreu, isso marcou muito Platão. então só para ilustrar, que o mito da caverna pode ser ligado a esse personagem também eu encerro a minha participação apenas considerando que me parece que em sala de aula no nosso contato com os alunos a gente acaba reproduzindo três conceitos de liberdade que a meu ver são os que caracterizam o mundo moderno contemporâneo do século 18 aos dias de hoje existem pelo menos três grandes noções de liberdade estas três noções a gente acaba falando em sala de aula para os nossos alunos às vezes sem se dar conta são três noções, ou três grandes noções bem genéricas complementam na verdade o que o David estava comentando antes uma herança de conceito de liberdade que ficou para os dias de hoje é a do iluminismo e tal, para o iluminismo liberdade é sinônimo de conhecimento científico e racional muitas vezes em sala de aula quando um aluno pergunta por que a gente está estudando tal matéria por que teve que acordar cedo para frequentar aquela aula a gente acaba dizendo olha, é para que você tenha acesso ao conhecimento para que você seja alguém na vida para que você não fique sem ter condições de pensar por conta própria esse tipo de resposta que a gente poderia dar em sala de aula dá a ideia de que o sujeito só vai ser livre se ele tiver um conhecimento racional suficiente para se libertar dos dogmas e das doutrinas não racionais outras vezes em sala de aula a gente pode dizer que diante da pergunta do aluno o que eu estou fazendo aqui e tal frequentando essas aulas eu posso dizer o seguinte é que recebendo a herança do segundo conceito de liberdade que fica para os dias de hoje é um conceito que vem do liberalismo o liberalismo trouxe a ideia de liberdade individual liberdade política e liberdade econômica e o conceito de liberdade individual é aquele que diz que todo homem todo indivíduo não interessa quem ele seja homem ou mulher etnicamente falando não interessa pelo simples fato do sujeito existir ele tem direito a vida a liberdade de expressão enfim e direito natural a propriedade olha o que o conceito de liberalismo diz que todo indivíduo ao natural por natureza tem direito a viver a ter liberdade de expressão e a ter posses a ser proprietário de coisas esse é o conceito de liberdade para o liberalismo muitas vezes a gente em sala de aula faz o papel do mediador que garante as três liberdades para o sujeito a gente não quer que os alunos fiquem se agredindo com o discurso de que todos tem o direito de estar ali com a integridade física e ninguém pode ser agredido quando um sujeito furta é um objeto do outro pegou algo e não pediu emprestado não devolveu a gente imediatamente age no sentido de explicar para o aluno que não se deve pegar as coisas dos outros que é preciso respeitar a propriedade e muitas vezes a gente intervém em sala de aula garantindo a liberdade de expressão que todo mundo tenha voz e vez a gente no fundo no fundo está reproduzindo o conceito de liberdade do liberalismo que é a ideia de que todo homem tem direito a vida a liberdade e propriedade e existe uma terceira tradição que deixou um legado interessante para o conceito de liberdade nos dias atuais que é o socialismo marxista nas ideias do Marx e do Engels para o marxismo liberdade é o indivíduo ter consciência de quem ele é do que ele está fazendo e do que ele pode fazer é o indivíduo que tem total consciência de que relação ele tem com a realidade para o marxismo se o indivíduo de algum modo se separa da realidade se ele não tem noção do que ele está fazendo esse indivíduo está alienado ele está separado da realidade se o indivíduo não tem consciência da realidade ele está separado da realidade ele está alienado e muitas vezes nós em sala de aula também acabamos falando isso para os nossos alunos olha o conhecimento visto aqui é útil porque faz com que o indivíduo tenha consciência das coisas para que ele não fique alienado para que ele não fique afastado do mundo então de certo modo por mais que a gente não fique refletindo tanto sobre a origem das nossas falas na sala de aula a gente acaba reproduzindo o legado da cultura científica ocidental o mundo moderno é um mundo iluminista liberal e socialista como contrapom muitos desses conceitos a gente usa direto nas nossas aulas e a gente poderia refletir sobre eles por muito tempo muito bem eu acho que nos resta agradecer a oportunidade o tempo estoura nós agradecemos a oportunidade para mim pessoalmente acredito que para os colegas também é honroso para a gente poder falar e ter quem nos ouça e nos faz crescer nos faz melhorar todo desafio nos provoca crescimento obrigado pela oportunidade agradeço Legenda Adriana Zanotto